Olá, hoje eu me dei conta que existem pouquíssimos vídeos onde eu apareço, fotos também, eu não sou uma pessoa tirar foto, embora já tenha sido bonito um dia, olha só, caraca, de jeito que eu estou cansado, não vale muito a pena. Eu resolvi gravar esse vídeo, para ter um registro, entendeu? Eles dizem que cigarro faz mal para quem tem diabetes, veja bem, tem gente que nem admite que tem diabetes. E eu falo, eu tenho diabetes, estou ficando careca, impotente não, porque eu nasci com uma natureza muito boa, graças a Deus. Mas, meus olhos estão indo para o saco, totalmente fodido da visão, cetoacidose, sangue ácida, sangue ácida... Está idiota fumando, por que, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, peraí que eu vou pegar. Tempo bom da Fórmula 1 do R$1990, entendeu? Então, olha, ae, cigarro, que bosta. Então, o que está escrito aqui? Você sofre? Pode ter certeza disso. Sofre. Sofre demais, cara. As vezes eu fico falando com o cara da NSA, com a menina da BIM, que é quem eu espero que esteja vendo esse vídeo agora, porque brasileiro entende brasileiro. E eu fico pensando, o que a gente pode fazer nessa vida para se sentir melhor? A gente pode usar droga, a gente pode fazer sexo, a gente pode fazer uma porrada de coisas, muitas, muitas coisas. Eu não gosto de usar droga, não gosto de beber álcool, não gosto de perder tempo com essas coisas, nunca gostei desde a adolescência. Tive muitas oportunidades, nunca gostei de fazer porra nenhuma disso. Você vê que até o cigarro, o cigarro já está lá na metade, na metade, e eu não estou nem aí para essa porra como é que eu fumo. Espera, deixa eu te mostrar como eu fumo. Presta noção. Tipo, eu jogo a fumaça toda para fora, eu não trago nada, eu não perco o meu tempo me poluindo, eu já sou muito poluído, eu já sou muito poluído, eu já sou de nascença. Sabe? E quanto mais eu vivo nesse mundo, mais eu fico poluído. E quanto mais poluído, mais eu odeio esse mundo. Então eu comecei esse vídeo sobre um assunto que eu já não lembro mais qual é, mas eu creio que seja algo importante. E irrelevante. Porque a verdade pessoal, ela nunca é tão relevante quanto a mentira popular. A mentira... Na camisa com a frase Voltaire... A história é a mentira que todos concordaram, alguma coisa assim, sabe? Seriamente eu não lembro qual que é, eu estou tentando traduzir na minha cabeça. Mas é mais ou menos isso. Sabe? A verdade não existe, assim. A verdade e a mentira, elas são pontos de vista no mundo. A gente sabe que existe verdade, a gente sabe que existe mentira. Existe. Entendeu? Uma chama. Uma chama que não se apaga. A verdade é como, como diz, acho que na Bíblia, na Bíblia. Não se esconde uma luz debaixo de um cesto. Eu penso assim. E... Não se esconde, mas se apaga, talvez, sabe? Quero dizer, tipo esse cigarro. Se apaga. Muitas verdades, muitas luzes são apagadas. E, às vezes, uma pessoa é feita de certas verdades incômodas também. Erros desgraçados que a pessoa não consegue esquecer, mas que nem começaram, às vezes, com ela. Começaram lá atrás de outra maneira. E ela só deu seguimento porque, na solidão, na dor, na raiva, no isolamento, na rejeição, tanta coisa acontece. Aí você tem a droga, você tem os cigarros, tem inúmeros vícios desgraçados. Entende, cara? Aí eu lembrei por que que é que eu apertei o hack. Porque não tem muitos vídeos meus. Então, eu resolvi falar alguma coisa. E nem falei tão bem, assim. Achei que eu ia dar um show. Porque, geralmente, quando eu estou fazendo meus monólogos sentados no vaso, eu falo umas verdades incríveis, assim. Sabe, cara? E aí, quando eu vejo, de repente, foi embora e não ficou registrado nada disso. Por isso que eu gosto de escrever. Eu tenho diário. Inclusive, sketchbook, onde eu escrevo e desenho essas coisas. É tipo, eu sou um nada, então, isso não tem valor nenhum. Sabe, se fosse um peido de alguém, uma celebridade, aí isso tinha valor. Mas, a gente que não tem esse foco na vida, sabe? Nossa, eu tenho que aparecer. O que a gente faz? A gente tenta ser criativo. A gente tenta ser útil. Nem que seja as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tenta ser útil às pessoas que a gente ama e respeita. Útil a si mesmo, que é o principal, sabe? Se um cara não consegue ser útil a ele mesmo, meu amigo, morre. Enfim. Eu tento ser útil. Eu tento ser criativo. Eu tento ser... Eu sei que eu não vou ser genial, mas eu sei que eu vou ser, dentro da minha estranheza, algo interessante. Desde que haja oportunidade para que o interessante seja reconhecido como algo de valor. Eu já esqueci o que eu acabei de falar, mas eu achei interessante. Enfim, pode ser uma grandíssima merda. Eu não lembro nem o que eu falei, mas... A vida é isso também. São divagações. A gente começa a falar... De laranja e a cava, sabe? No jardim do Éden roubando uma maçã. Que estúpido isso. Eu. Esse foi eu. Idiota. Uma pessoa que foi diminuída tantas vezes, botou na cabeça que tem algo a contribuir. Nem que seja com o relato de que você diminui as pessoas sem motivo. É uma grandissíssima idiotice. Uma babaquice do caralho. Que só não é tão ruim quanto achar-se superior, sabe? Porque a pessoa que você acha superior, pra mim, ela é um bicho. Aliás, todo mundo que se leva a sério demais, pra mim, não passa de uma piada. Então, eu tanto rir no caos, na dor. Mesmo com a câmera do... Do tablet aqui. Essa porcaria dessa iPad que eu não sei porque comprei. Ah, sei sim, pra estudar animação, fazer design e tal. Porque ele é forte o suficiente pra isso. Mais que o meu computador, pelo menos. Então... Essa é a vida. Nove minutos. Eu falei que eu ia falar alguma coisa que presta até a casa dos dez. Ninguém assiste nem dois. Eu vou deixar esse vídeo na internet, eu acho. Quem sabe. Vou deixar uma mensagem final aqui no meu epitáfia. Eu amo-me, mas não espere amor. E tenha coragem de ver só corpo também. Sabe? Se o amor não for mais conveniente pra você, meu amigo. Minha amiga também. Invista na felicidade corpórea. Invista nas viagens. Em especial no estudo. Se aperfeiçoa e seja feliz da sua própria maneira. Mas não espere que ninguém queira ser feliz ao seu lado. Porque a felicidade real mesmo. Ela vem de dentro. E ela está em fazer as outras pessoas felizes. Nunca espere que alguém te faça feliz, cara. Isso aí ficou meio frase de autoajuda, mas é por aí. Seja criativo. Contribua. Faça coisas. Não espere nada. Tipo, não pague nem o adewords, assim. Não pague nem a publicidade. Foda-se a publicidade. Não dão teatro, aquilo é absurdo, meu irmão. Foda-se. Foda-se. Os valores são todos corrompidos. Todos subvertidos. Pega-se uma coisa que não vale nada. E isso vale tudo. E pega-se coisas que valem tanto, até de fator humano. E transformam, assim, em verdadeiros nadas. Então, assim... Eu tenho muito orgulho dessa pulseira. Quem me deu aula foi a minha mãe. E desde o dia que minha mãe colocou essa pulseira aqui no meu braço, eu falei, cacete, eu não vou tirar nunca mais essa pulseira. E aí eu vou te dizer por quê. Porque essa é uma contribuição além do que é material. Sabe? É um símbolo de união. E se você tiver um símbolo de união com alguém, nem que seja seu pai, sua mãe, uma namorada, uma só que seja. Você não precisa ser amado mais do que uma vez em uma vida inteira. Se você foi amado uma vez, e eu tive isso, se você foi amado uma vez só, de uma forma que presta, eu sei que eu nunca vou esquecer aquela menina. Porque... Cada um chora por uma missão de saudade. E é isso. Doze minutos. Vinte segundos. Bye. Bye porra nenhuma. Tchau. Nós estamos no Brasil. Fala português. Tchau.